Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje é sexta-feira, né? Sextou. E eu tô fazendo uma festa do tema TikTok. E esse tema TikTok não tem no YouTube. Até agora eu não achei. Então eu mesma tô criando algumas coisas e fazendo. Não é nada assim muito elaborado ou então difícil. São coisas super fáceis que eu sei que vocês vão saber. Eu espero que vocês gostem. E agora eu vou fazer uma caixinha acrílica. Ela é pequena, né? Com esse tema TikTok. Então eu espero que vocês gostem. Espero que vocês deixem seus comentários. Espero que vocês se inscrevam, né, gente? Pra dar uma força aí. Não esquece seu like, né? Comente aí. E esse é a primeira parte, mas vai ter outras partes. Então é isso, gente. Assista. Espero que vocês gostem. Então se vocês quiserem saber mais e ver mais, vem comigo. Esse bilhinho em cima. Então é essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó. A gente agora tá fazendo ali, ó. Tá vendo? Aí o segredo é você passar bem fininho. Corta a pontinha. Passa a cola. Pega a tesoura. Agora passa a fita preta. Que é a mesma coisa. No meio centralizado. Tchau. 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 E ficou assim. Agora eu vou fazer o laço. E ficou assim, ó. Ela ficou bem bonitinha. Tá vendo? Agora eu vou fazer o lacinho. O lacinho é bem simplesinho, ó. Eu faço assim. E aí eu vou medindo o pedacinho. O meu dedo é muito grosso. E aí é uma benção, né, gente? Mas vamos lá. Ó. Vou ver se aqui medir por esse que tá pronto já. Tá muito grande, hein? Tá muito grande, hein? Aí vem aqui só e corta o pedacinho aqui. Tá muito grande. Nossa, tá ficando sozinha feia. Ó. Ó, e aqui ainda ficou grande ainda. Eu vou cortar mais um pedacinho. Assim. Aqui, ó Um pinho de cola aqui E grudo assim Vai ficar assim Mas eu vou cortar um pedacinho aqui ainda E eu vou colocar uma pedrinha Que é essa aqui, ó Coloca uma pedrinha aqui, assim Só pra fazer Ó Tá vendo? Aí com a tampinha Eu venho e coloco a tampinha aqui Aí eu vou colocar assim, ó Pra ficar com Tá vendo? Aí você limpa todos os que fica, né Negocinho de cola Bom, gente, fica assim Aí eu vou cortar mais uma pedrinha Então eu vou colocar aqui em cima Aqui em cima do Tik Tok, ó Coloca aqui Gente, não reparem essa bagunça aqui Que quando a gente começa a fazer As coisas da festa Fica uma bagunça Ó Aí ficou assim Bom, gente As caixinhas ficaram assim, ó Eu gostei bastante Achei que ficou bem bonitinho, ó Elas ficaram assim Ó Bem fofinhas Eu adorei Eu achei que ficou muito legal E vai arrasar Essa festinha do Tik Tok Gente, muito obrigada por assistir nossos vídeos Eu espero que vocês Isso abra a mente de vocês Vocês possam criar outras coisas maravilhosas, né E manda fotinha pra mim Me marca no Instagram Meu Instagram é albasouza É oficial E vocês possam Colocar lá pra mim ver O que vocês fizeram Se vocês fizeram alguma coisa Então é isso, ó Um grande beijo Um ótimo fim de semana Fica com Deus E tchau